Olha atenção, o homem que matou a enteada e atirou na esposa depois de uma confusão que aconteceu na zona 4, ele prestou depoimento para o delegado. Nós tivemos acesso a esse depoimento e você vai ouvir ele falar agora na televisão. Eles acreditam que ele falou que o tiro foi acidental? É, ele atirou na enteada e matou. Ele falou que o tiro foi acidental, só que ele atirou na companheira dele também. Será que é dois tiros acidentais? Pelo amor de Deus, hein? Vamos acompanhar o depoimento, a reportagem de você, Claudio Omar César. Foi acidental, né? Foi acidental, César. Esse é o relato de Valdomiro Campos. Ele foi preso logo depois de assassinar Franciele Orioli, 38 anos, a enteada dele, e ferir Elizabeth Orioli, a esposa. O crime aconteceu no último domingo, na rua Ipiranga, zona 4, em Maringá. Havia uma festa na casa da família. Era aniversário do próprio suspeito. Segundo ele, um sobrinho estava deitado na cama do quarto dele, e aquilo teria sido o motivo principal da discussão, que terminou em morte. Ele alega que mãe e filha partiram para cima dele, e a arma disparou acidentalmente. Depois de cometer os crimes, Valdomiro fugiu, levando a arma. Familiares contaram à polícia que ele tem parentes em Humuarama e Londrina, e que muito provavelmente ele iria em uma dessas duas direções. E eles estavam certos. O homem foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, próximo a Arapongas. Segundo ele, o destino seria a casa de uma filha, moradora em Londrina, a qual ele já teria avisado por telefone que tinha acabado de fazer uma grande besteira. Eu liguei para minha filha ainda, faz ver que tem um celular, tem uma ligação, mas liguei para a minha filha, aconteceu uma tragédia aqui. Ela falou, pai, vem para cá para resolver, depois é claro, não vai resolver tudo. Eu falei, então, mas quando você estava saindo de casa, você já iria para lá. Então, lá que eu saí, ninguém vai... Ela pediu para o senhor ir para resolver essa situação, que já acabou de acontecer, que o senhor acabou de comunicar. Ela falou, vem para cá para amanhã, para a noite dele, que aconteceu, depois da noite eu comprei. No início do depoimento, o delegado que o ouviu deu voz de prisão ao comerciante, confirmando que ele ainda estava em situação de flagrante na ocasião em que foi abordado pela PRF. Dou ciência nesse momento ao senhor, de que eu estou ratificando, confirmando voz de prisão dada ao senhor por esse crime, já mencionado, o crime de feminicídio, voz de prisão dada ao senhor pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal. O homem foi questionado ainda sobre a quantidade de disparos. Como ele alega que foi um acidente, ao que parece, o delegado entende que mais de um tiro talvez não seja condizente com a aversão, pois duas pessoas foram atingidas. O senhor disse que foi sem querer, né? Então vamos lá, o senhor só pegou a bolsa onde está o dinheiro. O senhor não se preocupou em pegar a arma de dinheiro? A arma o senhor levou na mão? O senhor estava falando na mão? Não, eu peguei, põe ele na cinta e fui saindo. Aí chegou na porta e ela me empurraram assim. Aí eu peguei e saquei o rancorro assim e tudo nada assim. Tá, e ele disparou assim e soltava com o dedo no gatinho? Não, eu estava com o dedo no gatinho. Tá. E... O senhor se preocupou duas vezes. O senhor saberia informar onde cada uma delas foi alvejada? Onde a senhora Elizabeth foi alvejada e a sua enteada onde foi alvejada? Não, sim. O senhor saberia informar se foi efetuado um disparo em cada uma delas? Então, eu não sei, eu não sei, eu não sei, não se lembra, não há nem nada, eu só sei que eu não saí. Valdomiro estava acompanhado de dois advogados e foi dada a ele a opção de permanecer em silêncio, mas ele decidiu relatar os fatos à autoridade policial. O homem, que a princípio não tem antecedentes criminais, diz que a arma ele tinha há muito tempo e que ela estava no quarto em que o sobrinho foi se deitar. Então, porque estava no quarto e estava dormindo o meu sobrinho, né, que estava a bolsa, tudo lá. Eu fui lá e peguei, tudo foi embora, que ela estava tocando e eu ia ver de casa. Eu ia embora. Aí, eu peguei o revólver, peguei minha bolsa e fui saindo. Aí ela... A arma de fogo é empregada, foi esse revólver aqui? Foi. É? Esse revólver, o senhor tem no registro dele? Não tem. É? Onde que o senhor comprou ele? O casal vivia junto há nove anos e, segundo Valdomiro, nunca houve agressões entre eles, nem mesmo no dia do crime. Ele confessa ter bebido naquele domingo, assim como a esposa, que segue internada. O senhor, de certa forma, disse que não é intencional. Então, até... O senhor já via... Como é que era a relação do senhor com o marido? Era convocada? Não, era bem. Não discutia, não pretendia separar? Não tinha briga nenhuma. Aí ele está falando que não tinha briga com a companheira dele, né? Já...